para a gente. Deputado Rigoni, eu aprendi uma coisa muito importante, sou tão jovem quanto você, talvez um pouquinho mais velha, mas tão jovem de primeiro mandato como você. Aprendi uma coisa, a gente não pode, desde o começo, já construir essa fama de que não tem palavra. E não adianta dizer coisas ao microfone que não correspondem com a verdade. Você está dizendo, eu sou contra os destaques? Afinal de contas, eu estou votando contra. Só que, deputado Rigoni, o seu relatório está sendo destroçado a partir dos destaques. Em nenhum momento o senhor foi à parte, foi à tribuna, foi ao microfone para se indignar, para se demonstrar minimamente contrário aos destaques que estão sendo apresentados. Mas, para não ficar o disse-me-disse, o senhor mencionou fatos que aconteceram nessa sessão, quero te dizer que as notas taquigráficas não mentem. E eu vou ler também um trecho do que disse o senhor presidente Rodrigo Maia, quando a deputada Soraya propôs que o destaque dela pudesse entrar. Ele disse o seguinte, eu não tenho como acatar os destaques porque não pode, em cada votação, haver uma jurisprudência do desrespeito ao regimento da casa. Apesar dos destaques estarem bem acordados entre o relator e a deputada Soraya. Repito, estão acordados entre o relator e a deputada. Deputado Rigoni, que as pessoas apresentem os seus destaques, que o governo faça isso, sinceramente, não espero absolutamente nada diferente. Já passou e passou muito, presidente. Vai ser sem critério. Se trata do conteúdo do destaque, sinto muito. Como disse a minha colega Fernanda, o mais bobinho aqui nesse lugar é demorado. Se o senhor quer seguir insistindo nessa mentira, não tem problema. mas as notas taquigráficas não mentem, e o senhor em nenhum momento... Presidente, professor Isabel, eu passo a palavra para a gente que estão fazendo o conselho de nós. Que o parlamentar se submeta a uma regra de um minuto, e o outro parlamentar não cumpra essa regra. Apenas foi para a tribuna para tentar desmentir a oposição. Se espera, é que a senhora já não tem um acordo mínimo com relação ao CUTEB. E a única solidariedade que eu tenho é que uma escola... Deputado Pedro Cunhalino. A única solidariedade que eu tenho é com a escola pública... Dá para cortar o microfone, não? Com os educadores e com a palavra... Deputado Pedro Cunhalino. A falta de capacidade... A falta de capacidade de cumprir com a regra de falar... Com quem não tem palavra e com quem vende o CUTEB. Sinto muito, não vou ser silenciado. Já foi. A falta de capacidade... Sinto muito, não serei silenciado. O deputado Rigoni nos acusou de mentirosos. Nós vamos responder sim. Muito obrigada.